Legenda por Sônia Ruberti 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 Alô? Ok Alô, bomsoir Oui Tu nos appelles, d'où? La Mautinique La Mautinique, le prénom? André Alô, a família, tem que couper a sua TV lá Couper a sua TV lá André Não, tem que couper a sua TV lá Não tem ninguém que a telefone na família Ah, bem, ah, ah Oui, oui, andon, andon, andon Acontece, você não se preocupe? Oui Vas-y Oui Oui Oui, quase, quase We k Thuson, ando, andon, andon Ebalha, power, vircloud Power, vircloud, c Лébaby, yo, andon, and xo, andon, andron Tachan, donan, man C'est vrai, ah, ah,akhco, power Clean intelligences, conto rouge, ah engineer Power, ir道, c'est an allan, an vir Midy Tachan, donan, man, SER D女, man, C'est sat, doula Don, la, con-sa E se você mesmo, você é o presidente, você também? E tá lá, tá lá, você que vai cair? Você vai cair com isso lá, e você vai? Não, você vai cair um prato. Prato, prato? Sim. Prato, pronto, você vai cair um prato. E você vai cair lá, e você vai? Por que você vai cair? Ok, então quando você pensou, quando você sentiu isso, você vai cair? Não, isso vai cair lá, mas não. Isso faz a pena? Não, não, não. Isso faz a pena muito. Porque normalmente, se eu sou o presidente, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá. Ao lado esquerdo, eu vou lá. Então... eu vou lá. Não, mas... O que você diz que você faz com Jesus? É, mas... Oi, oi, oi! André, o que você está fora? André, o que você diz que você faz com Jesus? Tanto a jogou gauche e a jogou droite Cê são o que você defende Mas, mas E E O que você diz Isso que você vai falar É que A gente vai falar Cante-ses humanos Mas, você vai falar A gente vai falar Sim, sim, sim A gente vai falar 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 D'accord Nós vamos ver a todos os momentos. Ok, eu quero ver. Mudum. Nós vamos ter uma nova reação. Então, vamos dizer aqui, normalmente, você tem a fazer alguma coisa na vida com Jesus. Então, nós vamos dizer uma coisa na vida. Vamos ver o que está dizendo na vida. O que está dizendo na vida? Se eu te dar uma palavra de a sua gauche tem a sua droite. Isso é awição também. Então, vamos lá. Isso é o que pense a reação. Não hesite. Não hesite a reagi. Allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tu nos appelles d'où? J'appelle de Brintapique. Le prénom? Joëlle. Joëlle, on t'écoute, vas-y. Oui, alors, si je ne regardais pas ton émission, je n'aurais même pas su que demain, qu'on allait juger le bonhomme, puisqu'on vient de me envoyer un WhatsApp pour me dire que son avocat l'a mis en liberté parce que Marco n'avait pas respecté les gestes barrières. Alors, j'estime que les gens font trop de trucs là avec le WhatsApp. Le WhatsApp n'est pas fait pour raconter les médias. Alors, moi, il faut que je vérifie les sources encore. Je vais re-re-vérifier les sources. Joyce, Joyce, est-ce que tu peux re-re-vérifier pour moi que le jugement du gars, c'est demain? Regarde sur... Voilà, parce que moi, tu sais, j'aime me renseigner. Je ne viens pas comme ça à la télé, même si on aurait dit que Chica, il fait sa vie. Mais j'aime regarder, je suis tout connecté. Non, non, c'est la vérité, c'est bien vrai. Je sais exactement qu'il sera présenté demain en comparution immédiate. C'est ça? Oui, oui, ma collègue me l'a confirmé. T'inquiète. Voilà. Voilà, c'est ça que je te disais. Si je ne regardais pas ton émission, je n'aurais pas su que ce n'était pas vrai. Alors, il faut que les gens fêtent. Il faut que les gens arrêtent. Voilà, mais tu sais, il faut faire attention aux fake news. Il faut toujours vérifier plusieurs sources. Je sais aussi que je ne suis pour ni Macron, ni pour l'autre monsieur, mais il est le chef de dignité. C'est lui qui représente la République et il lui faut un peu de respect. Mais, Joël, vous savez, j'en parle de la France, en Wissi, en Chine, aux États-Unis, en URSS, tous les continents qui savent, tous les présidents, il faut dire que ceux qui sont prêts dans les cœurs, nous parlons, mais non. L'ancien président des États, ou à moi non? Hum, hum. Mais si elle m'aime pas, ouah, il peut parler ou? Il peut attendre par là. Ouah, 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 parce que quand même, c'est le chef des armes, c'est le représentant de la nation quand même. Voilà, voilà, c'est ça, on comprends pas, parce qu'il n'y a pas de personne, mais c'est un représentant, il faut respecter quand même. Mais quand vous avez senti, vous voyez ça quand même? Ça fait la peine. On comprends, c'est moi qui vous recevez. Tellement des fois. Oui, oui, des fois, mais en partie, quand on entend, on geste, qu'on s'en comprends? Ben, vous voyez ça, bon, moi, hier, enfin, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Mais c'est là, on finit par envoyer, ben, vous parlez ça en les médias, sinon on finit par quoi. Mais ça passait de tous côtés, je vous en l'aimant, sur les les autres. Ben, c'est normal, puisque c'est un métier qui fait, c'est un métier qui est inadmissible. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que sécurité préside là aussi, quand même, il y a un petit paau de responsabilité dans ça quand même. Qu'est-ce qu'on va penser? Mais il est sécurisé, c'est que monsieur là, déjà, quand on dit, mais il y a un métier qui est déjà préparé, mais il y a un métier qui est déjà préparé, moi, par ça. Alors, nous allons revenir, ça fait nationalement, mais nous allons revenir, il y a nous, en Guadeloupe. Oui. Est-ce qu'on peut penser aussi que, le peuple a mal souffert, parce qu'il y a un grand souffert, ce peuple a mal, 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 promesse, un paquet de promesse, est-ce qu'on peut penser que c'est ça qui peut faire ça, et que le peuple a mal, qu'on peut penser? Pas dit que ça peut arriver un pays là, quand même. Pas dit que ça peut arriver un Guadeloupe, quand même aussi. Pas ça, mais ça fait aussi, je ne peux pas souhaiter ça, et on ne fait pas ça non plus. Non, on ne peut pas souhaiter ça. Non, non, mais quand on peut dire, il y a un peu imité, il y a un peu, il y a un grand boulot, il y a un peu, ça peut arriver, Ça peut arriver, mais on ne peut pas souhaiter ça. Non, on ne peut pas souhaiter ça, oui. Non, non, nous contre la violence, non violence, on l'o l'amour, bon, alors, nous allons parler d'un autre bité, oui. Ou voir ces péché là, bon matin là, il y a un blocage. Oui, mais on entend ça, mais c'est pas vrai, il y a un Facebook, on regarde ça. Oui, il y a un arrêt, 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 il y a un arrêt. Bon, alors, reposez-nous en question. Oui. Sans mentir, l'infemeia, Rapun, levanta! Espere tudo isso. O que você querapos skin? O que você quer beispielsweise! O que você querapos skin? Quando eu vou comer tudo, mas tudo que a verdade. A verdade é a verdade. Não é a verdade. Então, porquê a gente achetou poissons congelados? É isso aí a relação a o preço? Ou é que o poissons é frio é muito caro? Porque você não precisa entender porquê. Porque você sabe que a gente não afiche a poissons. Poissons, poissons que a gente vai acheter lá, você sabe que é isso? Que poissons? Porque eu vou comer tudo. Mas a gente vai comer tudo. Porque eu vou comer tudo. É chato, é chato. Sim, sim, sim. Mas você vê que 2 kg de poissons congelados é frio é frio. 2 kg para frio é frio é frio. Bem, vamos ver, vamos ver. Mas eu vou explicar. Mas é que isso é normal que o poissons congelados é frio é frio? Não, não. Normalmente não. E eu tenho uma esposa que eu não que eu conseiro também não 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 comer poissons congelados. Mas eu vou ver que eu vou fazer um pouco. Para eu fazer um pouco, para eu colocar um pouco, mas eu vou fazer um pouco. Mas eu tenho um pouco. Mas eu tenho um pouco de frio é frio. Fio frio. Fio frio? Fio frio, é frio frio. Fio frio, é frio frio, é frio frio, é frio frio, é frio frio. Fio frio. Isso é trabalho, forte, eu vou pegar um clocks. E é fé, um pouco de vida. Portanto não tem o marado de criezo. Fio frio já girl. Fio frio, adjusted, muito. Você também, fico. Boa noite. 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 Boa noite.